Conheça a loja do Tecnodia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e um cara conseguiu instalar o Android 1.6 em uma calculadora. Mas claro, não estou falando de qualquer calculadora, uma calculadora bem potente por ser uma calculadora. Ela tem 64 MB de memória RAM, 100 MB de espaço interno e um display colorido de 3,5 polegadas com uma resolução de 320x240. Então ela consegue rodar o Android 1.6 tranquilamente, dá pra ver que flui de forma bem suave. Além disso, consegue também rodar um game. Claro, não se trata de uma calculadora comum, é uma calculadora N-Spire CX da Texas Instruments. Uma calculadora bem potente. E pra quem quiser ver o vídeo mostrando o Android rodando essa calculadora, vou deixar o link na descrição. Bom, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Quer crescer no YouTube, mas não sabe como? Conheça o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Link na descrição. E aí E aí E aí E aí